Olá gente amiga desse nosso programa que hoje compartilha com a climatologista Francis Lacerda do Laboratório de Mudanças Climáticas lá do Instituto Agronômico de Pernambuco, Recife, um sentimento de profunda tristeza pela devastação que o fogo vem provocando na maior planície alagável do planeta. Há três anos sem cheia, a área queimada no Pantanal já superou a média histórica em período de seca. A região afetada já é duas vezes maior do que a cidade do Rio de Janeiro. E o pior é que a situação tende a piorar. E não só lá, infelizmente, não é professora Francis? Pois é, nós estamos com um quadro muito preocupante, não só no mundo inteiro, dado que o hemisfério norte tem passado por extremos climáticos, incêndios, e tudo quanto traz de preocupante as mudanças climáticas. E não é diferente nos nossos biomas, muito pelo contrário, que o Brasil, com o afrouxamento da legislação que protege os biomas, os nossos biomas têm sofrido imensamente e o resultado é esse. É crise energética, é crise hídrica, insegurança alimentar e por aí vai, Mara. Muita coisa que é consequência daquilo que nós estamos fazendo, principalmente as nossas lideranças aí estão fazendo com os nossos biomas, com a nossa terra amada, que a gente chama de Brasil. E, ironicamente, somos um país que tem nome de árvore. E, por causa das florestas, nós somos um país que tem 12% da água doce do planeta do mundo, né? A água do planeta, 12% está aqui no Brasil e 53% se a gente considerar a América do Sul. É tão importante essas florestas para a sobrevivência, não só nossa, mas da vida como um todo. E, quando a gente vê as matas pegando fogo, como o Cerrado, o Pampa, o bioma Caatinga, né? E todos os nossos biomas, o bioma amazônico, sofrendo por incêndios, muitas das vezes criminosos. Pois é, professora Francis, sem falar da água virtual, que nada mais é do que aquela água que está embutida na produção da carne, dos laticínios, dos grãos, né? O Brasil exporta água, gasta na produção. E países como a China, que importam commodities agropecuários brasileiros para poupar seus recursos naturais, como terras cultiváveis e água potável, saem no lucro e nós no prejuízo, não é verdade? Pois é, o nosso país, ele é considerado, né, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. E veja o quanto nós pagamos na nossa cesta básica. Na realidade, a gente exporta água. Quando a gente exporta grãos e commodities, como o milho, o algodão e a soja, que são commodities, né, que o Brasil exporta e tem ganhado muito dinheiro no agronegócio, a gente está exportando água para a China. Nós estamos mandando os nossos rios para lá, porque nós estamos suprimindo a floresta. Por causa dessa supressão, nós estamos perdendo a água no subsolo. Nós deixamos de bombear a água da atmosfera para o solo e do solo para a atmosfera, porque são as florestas e as plantas que completam o nosso ciclo hidrológico. Bom, agora, diante dessa crise toda, nós gostaríamos de saber o que, além dessas atitudes cotidianas, de estar atento ao desperdício da água, de estar atento ao descarte, enfim, a todas essas questões, o que mais podemos fazer para minimizar esse cenário que, como por tudo que você disse, é devastador? Olha, Mara, é muito importante essa sua pergunta muito boa, que tem sido feita e me dá oportunidade de falar, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da cidadã que me tornei e que sou hoje. Porque uma coisa é nós mudarmos os nossos hábitos, e é saudável que a gente mude os nossos hábitos. Mas outra coisa é o esforço coletivo. Por exemplo, o bioma ferrado e o bioma catinho, eles não têm lei que os proteja, os dois biomas. Eles são biomas que não têm nenhuma cobertura de proteção. Imagina que os outros têm essa cobertura de proteção. Já digo entre aspas, porque há um relaxamento aí da legislação que protege os biomas, mas hoje a gente não tem. Então, além, vamos dizer assim, de boas práticas em relação ao nosso cotidiano, a gente precisa cobrar do poder público, cobrar dos nossos representantes, que estejam no Senado, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados, cobrar dele uma posição que seja mais proativa em relação à proteção dos biomas e à redução dos gases de efeito estufa. Então, vamos plantar para ser feliz, e eu agradeço essas sementes que você acaba de deixar no ar. Muitíssimo obrigada, Francis Lacerda, por mais uma participação. O nosso Viva Maria, Viva Você! Eu que agradeço a oportunidade, Mara, e mando um beijo carinhoso, um abraço caloroso para todos os seus ouvintes. Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.